Um beijo me faz ficar... Um beijo me faz ver... Quando eu tô nem fora frio... Espargue-se o mar Proerrar no cielo Levar no verso o céu E como perder amor Um beijo me faz ficar De morrer me perder... Um beijo me faz ficar... do outro abato mais… tomei me quaseaffen… tomei me quase devem e porcermar o fio e porcermar-te o mari e romina no cielo e porcermar-te o sangue e porcermar o fio e porcermar-te o mar Quem pode parar o rio, quem pode parar o rio, quem pode direção ao mar, as santurias no céu, quem pode encontrar o mar, quem pode parar o amor, o meu amor por ti, Deus quem pode parar o rio, quem pode parar o rio, quem corre em direção ao mar, as santurias no céu, quem pode parar o sol, quem pode parar o amor, o meu amor por ti, o meu amor por A l gripe do bem, a l grandmother, a família, quem pode parar o rio, quem pode dar o rio, quem há Obrigado.